Ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, afirmou que o governo pretende reforçar o trabalho das ouvidorias federais por meio das redes sociais. As redes sociais, elas são esse mecanismo que permite que o governo possa ouvir. Nós vamos ter um cuidado muito grande em todos os ministérios. A nossa forma de atuação é uma forma de abrir canais de participação. Nós vamos voltar a valorizar muito a criação de conselhos, a criação de ouvidorias, espaços para que a população seja ouvida. E, com certeza, esse é um compromisso inegociável do nosso governo.